Estamos de volta e agora vamos ao quadro de gastronomia com o chefe Anderson Hansen, que vai preparar pra gente alguns tipos de sushi em comemoração ao dia da imigração japonesa. Tudo bom, Anderson? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado, obrigado. É um prazer voltar, né? É, pois é, você já esteve aqui agora com estreia nova, apresentadora nova, mas o Anderson já ambientado na casa. Então vamos lá, a gente vai preparar sushi, é isso? Exatamente, nós vamos preparar aqui dois tipos de sushi, o uramaki, né, que seria o arroz por fora, com alguns tipos de recheios e também o ozomaki, né, que seria o arroz por dentro, né, também com outros tipos de recheios e vou fazer também um sashimi pra nós aqui também, né? Ai, que delícia! Um tipo, um corte de sashimi, como é que ele é cortado, na verdade, né, então pra pessoa que tá em casa e querer aprender como fazer um corte de sashimi, também poder fazer em casa, com certeza. Perfeito. E o sushi, conta pra gente um pouquinho como é a história do sushi, como nasceu o sushi. Pois é, né, muita gente come o sushi, mas não sabe como é que ele surgiu, sabe que é uma comida japonesa em si, né, mas da onde que ele veio, na verdade, né? O sushi, na verdade, ele é de milênios de anos atrás, que ele era, tipo, o arroz em si, ele era utilizado, mas não pra ser comido, ser ingerido, mas sim pra quê? Pra conservar as proteínas, os peixes, as carnes, entendeu? Então, eles usavam o quê? Usavam o arroz pra conservar a proteína, né, o peixe em si, e depois, num certo tempo, eles descartavam esse arroz, né, e comiam apenas o quê? Só o peixe. Ah, então por isso que eu li que sushi significa, na verdade, é azedo. Exato. Porque o arroz ficava azedo, é isso? Exatamente, exatamente, tá? Muito interessante. E com o passar do tempo, depois, né, no século XIX, o médico, o Yakisumoto, né, ele que desenvolveu um método de fermentação mais rápida, tá? Ah, e sim, a partir daí, desse período, do século XIX, que foi, começou a comer o arroz com a proteína, com o peixe. Entendi. Porque, na verdade, esse alimento, ele não era feito pra ser consumido na hora, ele era feito e era consumido na rua, como um fast food, na verdade. Exatamente, ele se conservava ali por muito, muito tempo, entendeu? Então, era um método de conservação mesmo, entendeu? E depois disso aí, desenvolveram métodos diferentes, e que é até hoje, no caso, né? É o mesmo método de anos atrás, até agora, exatamente. Mas o ideal é que ele seja consumido com um peixe bem fresco. Exatamente, sempre, sempre com peixe fresco, né? Então, não dá pra brincar com peixe, né? Então, no máximo, dois dias estourando, né? Então, é super importante, sempre alimentos frescos, principalmente peixe, carnes e aves, né? Que é o principal, né? É, perfeito, não dá pra arriscar mesmo, né? Não tem como. O arroz a gente consegue conservar, mas o peixe... Dois dias, dois dias no máximo tá bem, porque senão ele fica muito seco também, né? Principalmente o arroz pra sushi, né? É, ele tem que ter uma liga, né? Tem que ter uma liga, exatamente. Isso que eu vou explicar, né? No caso, né? Porque você trouxe o arroz pronto. É, então, como aqui o arroz, ele leva muito tempo pra ser feito, né? Médio de 40, 45 minutos, e o tempo é curto, eu já trouxe ele já pré-pronto, já, né? Pronto, né? Mas eu posso explicar pra vocês como é que é feito esse arroz em casa, né? Ele basicamente é feito com... Ele chama... tem várias marcas, tá? Eu, normalmente, uso o Gin. É uma marca especial pra sushi, certo? Eu acho que até os meninos podem colocar a receita, né? Os ingredientes que vão... Acho que você passou isso, que é da marca Gin, né? Exatamente. Essa receita que eu fiz aqui foi 500 gramas de arroz, certo? Que eu vou usar 600 ml de água, certo? E como é que ele é feito? Como é que ele é cozido, né? Tem um processo. Esse arroz é lavado umas duas ou três vezes, pra fazer o quê? Pra tirar o excesso de amido dele. Ele tem muito amido, então, quer dizer, nós temos que tirar esse amido pra ele não ficar o quê? Um arroz papado. Unidos venceremos, que eles chamam, né? Vamos o gohan. Exatamente. Nós não queremos isso. Então, ele é lavado, tirado esse excesso de amido, certo? E após isso, né, nós botamos na panela, normal, e cozinhamos ele. A gente traz a fervura. Após ele abrir a fervura, você joga em fogo baixo. Jogou em fogo baixo, você vai cozinhar ali por mais ou menos 10 minutos, tampado, fogo baixo, e depois por mais 15 minutos, porém, com o fogo desligado, com a tampa ainda. Totalmente diferente do processo do arroz comum que a gente consome. Esse é o processo que eu uso pra cozinhar o arroz em panela normal. Tem pessoas que já tem a panela pronta, que você joga o arroz ali dentro e já cozinha, o arroz já está pronto. Sim. Mas pra quem não tem no dia a dia, a pessoa que não tem uma panela muito cara, então, esse é o processo que eu uso e dá certo sempre, não falha. Perfeito, perfeito. E todos perguntam, e como é que é, por que ele fica grudendo? O que é esse que ele fica grudendo? O que é isso? Esse aí se chama uns de amassu. O amassu, o que é? Uma mistura de vinagre de arroz, açúcar e sal. Tem também na receita os ingredientes? Tem na minha receita também. Coloca pra gente direitinho aí, por favor, que vai aparecer como faz o amassu. Isso, o amassu, ele é praticamente uma receita básica pra 500 gramas de arroz, pra ir pra 4, 5 pessoas comerem em casa, tá? Ele é mais ou menos, é uns 300 ml de vinagre de arroz, pra 250 gramas de açúcar e 20 gramas de sal. Tudo em uma panela pequena, você só vai o quê? Dissolver esse açúcar, vai virar tipo um melado, tá? Nós queremos o quê? Só, sem trazer a fervura, apenas dissolvê-lo. Após isso, tá? O arroz cozido, a tua mistura feita, pra cada 500 gramas de arroz, você vai usar apenas 150 ml de amassu. Vai ter uma sobra. Entendi, muito mais arroz do que amassu. Exatamente. É onde vai dar a liga, ele vai ficar brudente, vai dar aquele... E o azedinho é do vinagre. Sim, mas faz parte. Faz parte. Não é culinária japonesa. Não, tem que ter, tem que ter, tá? Perfeito. Olha, você tá acompanhando a receita agora, com passo a passo, como faz os ingredientes pra fazer o amassu, também pra fazer o arroz, e também aí você acompanha os ingredientes do recheio, que o Anderson vai falar pra gente também. Isso. Aqui, o que eu preparei aqui pra nós, então, hoje? Algumas fatias de salmão, né? Pra fazer o Philadelphia, né? Que seria o quê? O salmão com great cheese, no caso. Tá. Nós vamos fazer o Romeo Juliet também, né? Que é um doce, que seria a goiabada com great cheese também, né? Esse é japonês? Não. Goiabada, doce? Não, isso é tudo de brasileiro. Tudo adaptado. Tudo adaptado. No Japão não existe. Então, eu comentei contigo, né? Que um dos meus great chefs era um japonês, e que no Japão não existe sushi doce. É verdade. Não existe. Então, na verdade, toda essa variedade que a gente vê de sushi doce foi inventada pelo brasileiro. Daqui, brasileiro, tá? Então, quer dizer, então, é tudo nosso, né? Na verdade, a gente faz isso com qualquer culinária. A gente adapta pro nosso paladar, né? Exatamente, exatamente. Que muitas pessoas gostam, acaba virando uma sobremesa, né? Exatamente, a sobremesa, né? Então, como eles não têm a sobremesa, como sushi de sobremesa, eles têm um outro tipo de sobremesa, claro, mas não o sushi necessariamente, no caso, né? Perfeito. E o skin, você trouxe já pronto? Já frito? Prito já, né? Então, tá aqui o skin, né? O skin é o quê? É a pele... O salmão, cortada bem fina e fritinha, no caso, né? Aquela pele que, na verdade, seria descartada pra gente fazer um salmão assado? Exatamente. O salmão em si não se descarta nada. Você aproveita todo o salmão, praticamente, tá? É um peixe que é sensacional de trabalhar, tá? Você aproveita a pele, aproveita a carcaça dele pra fazer fundos, a cabeça do salmão pra fazer fundos, entendeu? Aromatizado, ter o risoto, você quer fazer um risoto, entendeu? Ou fazer um caldo, então, você utiliza toda a carcaça do salmão. Então, é um peixe que é muito bem aproveitável. Não sabia disso. Além do paladar, também é decorativo. Tá bem. Que ótimo. Tá bem, né? Eu trouxe aqui alguma manga, o canicama, né? Que é uma carne de caranguejo, né? O pepino. E trouxe dois molhos especiais que eu faço, né? Que é o meu diferencial também, né? Que isso você não vai encontrar em nenhuma casa de sushi na região. E você também não vai passar o segredo pra gente? Tá bem, não. Só quem faz o curso comigo, entendeu? Ah, então, ótimo. Aproveita e fala do seu curso, então. Só quem faz o curso comigo, com certeza, leva essa receita pra casa, né? Vai aprender. Vai aprender. Na verdade, você tá criando novos sushi-mains. Exatamente. Discípulos, né? Discípulos, lógico, que vão levar adiante o seu molho especial. Exatamente, né? Essa que é a ideia. Que ótimo. É bem aceito, o pessoal gosta bastante. E esse skin, como que funciona a fritura dele? Já que você trouxe frita, fala pro pessoal. Bom, o skin, ele é em fritura com pouco óleo, que nós chamamos, é fritura rasa, né? E você deixa ali, fritando ali até ele dourar, né? Após ele tá dourado, né? Ele vai ter essa crocância aqui, né? Que ele tá aqui, né? Como você pode ver. Tá, ele quebra. Tá, então essa aqui é a crocância que nós queremos, né? Tá. Feito isso, você reserva ele, né? Deixa sair aquele excesso de óleo dele, né? Um papel toalha. Exatamente. E você vai servindo com o quê? O skin com gruntis também, no caso, né? Perfeito. É o acompanhamento, né? Então, é bem simples de fazer, não tem segredo. A comida japonesa, sim, ela é fácil de montar e servir. O processo de preparação que é mais demorado. Preparar o arroz e tal. Na verdade, é uma comida bem rentável, porque a quantidade de ingredientes que você gasta é mínima. É mínima, é mínima. Pelo valor que é cobrado. Nossa, se você hoje sai com a sua esposa, sua namorada pra ir numa casa de sushi, você vai gastar, eu falo por experiência própria, né? No mínimo, uns 100 reais. Verdade. Tá, no mínimo uns 100 reais. Não tô falando nenhuma mentira com você, né? Então, com 100 reais você compra, igreja dizendo isso aqui, o suficiente pra fazer o quê? Uns 3 a 4 sujis em casa, fora o salmão. Nossa. Tá, então você compra muita coisa. Rende bastante, né? Rende bastante, entendeu? Rende bastante. É, tem tempo. É, tipo assim, vou tirar uma tarde hoje, um sábado da tarde, pra fazer uma comida japonesa. Então, você vai perder uma tarde. É um artesanato, né? É uma arte. É uma arte. É uma arte, entendeu? Então, dedica um tempo a isso, né? Exato. Você não vai, eu falei perder, você não vai perder, na verdade, você vai fazer algo que você vai comer com gosto depois, entendeu? É verdade, é verdade. Entendeu? Você vai, né, você vai produzir, então. É bem bacana, é bem bacana mesmo. Então, vamos à obra? Vamos lá. Vamos lá. Começamos como? Bom, aqui, a nossa esteirinha de bambu, né? Que, né, muitos usam, outros não usam, pela prática, né? Como a pessoa em casa, ela não tem a prática, então a esteirinha aqui, eu botei um filme plástico, certo? Pra quê? Pra gente poder enrolá-la, né? Tá. Quem não conhece aqui, o nori, né, que é uma alga, né? Que, tem vários tipos de algas, na verdade, na culinária japonesa, né? É fácil encontrar aqui? Fácil, fácil. Você encontra em qualquer casas de comida asiática, né, ou de produtos naturais, tá? Entendi. Você encontra, certo? Uhum. Aqui é bem simples, tá? Incrível que pareça, o nori, né, a alga, ela não é quadrada, ela é retangular, tem um lado maior e um lado menor, tá? Tá, você pegando a alga aqui, você vai ver o quê? Que ela tem linhas, horizontal, tá? Essas linhas horizontais que você tá vendo aqui, de repente a câmera, não sei se consegue pegar, ela fica puxada pra você. Tá. Tá, fica pra cima. Exatamente. Onde que acontece? Eu vou ter mais sushis, se fosse fazer do outro lado, se fosse fazer nesse caso. Rende mais. Ah, porque aqui você vai enrolar, vai sobrar aqui. Exatamente. Se eu fizesse aqui, o rendimento seria dois ou três sushis a menos. Entendi. Então aqui, ele rende mais. Tá. Perfeito. A gente vai chamar um intervalo rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos devagar. Quanto você prepara aqui. E a gente já volta pra continuar. O Anderson vai continuar o passo a passo aqui do sushi. Voltamos já. Hey, sexy lady, oh, 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 hope I got no style. Hey, 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 sexy lady, oh, oh.